Algum dia entendo sede, e eu vou ver até o monte, agora estou mal contigo, vou beber a outra fonte. Vou beber a outra fonte, algum dia entendo sede, algum dia entendo sede, e eu vou beber até o monte. E ao António, lindo António, senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova feita da raiz do cravo. Feita da raiz do cravo, feita da folha de rosa, senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova.